Olá, bom dia para quem está em bom dia, boa tarde para quem está em boa tarde, boa noite para quem está em boa noite e paz para quem está em paz com Jesus Cristo. João, Evangelho de João 2 escreveu, Evangelho de Jesus 2 escreveu João, João 15, 14, Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vós não chamei, no 15, 15, né? Já vós não chamei de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Mas tenho vós chamados de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Maravilha, né? A palavra de Deus nos traz esse momento, um momento de reflexão. E eu vou te trazer aqui uma palavra de esperança, viu? Momento que Deus está, Deus está tudo no controle, viu? No controle está na mão de Deus. Quando Jesus ressuscitou o terceiro dia, ele disse que foi me dar todo o poder nos céus e na terra. O nosso Deus, ele criou o céu, ele é todo poderoso. Então, a esperança está em Jesus Cristo, em reconhecimento a Deus. Reconhecimento da grandeza do ser supremo, né? Vamos aqui fazer um vídeo, fique aqui. Eu quero te chamar a atenção hoje em um vídeo especial. Esse vídeo é um vídeo especial, por quê? Esse vídeo vem te chamar a atenção no diferencial, que a partir de hoje vai ser a de caixa, né? Nós temos ao vivo aqui. Vamos pegar aqui, vou ter que tirar essa bateria, acho que descer. É, nós temos ao vivo, né? A filmagem não tem, o corte não tem. É na íntegra, tá? É vídeo na íntegra. Então, nós vamos fazer aqui, ó. Aquele estilo lá, que nós temos vídeo ao meio-dia. Tá aqui com a embreagem nova, aqui embreagem velha, tá? Ó, chegando no arrebite já. Bem no arrebite já, nem suco tem mais, né? Nada, nada. Coisa aqui, ó, com 6 milímetros, ó. Menos de 6 milímetros, tá? Menos de 6 milímetros. Vamos ver se consegue captar aqui. Menos de 6 milímetros, tá? Tá aqui. Já não tinha, né? O anel que faz aqui, na verdade, um apoio, né? E também, ó, originalzinho. Já não tinha, tá? E tá aqui a embreagem, valeu, novinha. Olha o disco aqui. Quantos milímetros tem o disco original? Se você ver aqui, ó. Vamos ver se foca aqui. 8 milímetros. Não sei se vê como é que vai focar aqui, tá? 8 milímetros. Então, tem menos, mais de 2 milímetros, né? A embreagem, valeu, ela trabalha com muita pressão no chapéu, tá? Então, ela trabalha em poucos, em 1 milímetro que já perde, já dá uma grande diferença aqui, tá? Aqui está o rolamento novo, né? Novinho. Novinho, o rolamento atuador da Look, tá? Olha aqui como é que tá essa caixa aqui, por dentro. Como é que vai ser o diferencial a partir de hoje? A partir de hoje. Eu vou fazer um vídeo agora, um vídeo rápido aqui, de nós tirar o robô. Eu vou te explicar um pouco. E nós já vamos, a partir de, depois disso, eu vou te ensinar a tirar o robô de uma maneira bem simples. Depois nós vamos começar a fazer vídeos, tá? Especiais. Mas é pro, pra tirar esse mito, né? Esse mito aí que é o... O duológico, e mito de kits, de kits. Isso aqui é um sistema hidráulico. Isso aqui é um sistema hidráulico, é um sistema monitorado, mantido. Todos os comandos é feito eletronicamente, tá? Aqui com a ajuda de eletroválvulas no final do percurso eletrônico, né? Na eletrônico, vem PWM, vem on-off, vem 5 volts, vem 12 volts, PWM, vem... Então a gente vai chegando num sistema aqui, sistema eletro-hidráulico, sistema bem, vou dizer assim, bem bom, tá? Isso aqui é o que... Se isso aqui fosse ruim, tá? A nossa indústria não prestaria. A nossa indústria, ela é toda hoje com a CNC, tudo isso aqui é tudo feito a partir de... Da eletro-hidráulico, do sistema de PWM, tudo precisão, né? Precisão é tudo através aí... Ó, nós tiramos todos... Nós tiramos todo o chicote, né? Já tá aqui o chicote, ó, tiramos o chicote. Aqui nós vamos tirar esses três parafusos aqui. Vamos continuar aqui, ó, nós vamos... Vamos tirar aqui, ó, o tampão do eixo de seleção. Eu vejo muito mito, né? Muito mito. Olha só. Meu Deus! Meu Deus, tá inundado de óleo! Meu Deus! Tá tudo perdido. Não! Não tá tudo perdido. Esse sistema... Um sistema que nesse eixo realmente ele tem uma insuficiência... Que acontece, né? De ter vazamento. Mas não é o final do mundo, não presta. Não, não. Um detalhe comum, normal, né? Normal, comum. Nós vamos tirar aqui os três parafusos aqui. Vou dar aqui a dica da... De como tirar esse robô. E vou te chamar mais uma vez a atenção, viu? Eu tenho esses kits aí com valor muito baixo, tá? Muito baixo. Olha aqui, ó. Se você tiver aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó. Aqui dentro. Tem... Ó. Se ela tiver nessa posição, ela tá travada. Agora, quando eu boto na posição... É... Na... Longitudinal, de acordo com o motor, né? Essa, ó. Eu boto nessa direção, ela já sai. Aqui tem um lugar que nós vamos aqui alavancar, ó. Ó. Vai ter um lugar certinho que nós vamos alavancar aqui, tá? E vai ter outro lugar aqui do outro lado, que vai ter um assaliente também que nós vamos dar uma alavancadinha, ó. E já saiu. Beleza. Olha só. Eixo de seleção vazando. Beleza. Eixo de seleção vazando. Comum. Normal. Normal. Não tem nada de anormal. Entendeu? Um eixinho muito pequeno, pega muita pressão. Fez... 160 mil... 160 mil vezes... 200 mil vezes ele foi pra cima e pra baixo. 200 mil vezes, né? Ele tem ali o contador ali. Se você botar o scanner no seu carro, ele vai ver o contador ali. Foi 300 mil vezes, 500 mil vezes ele fez isso, ó. Então, ele deu o desgaste dele. Simplesmente, tá? Bem simples. Um o-ring. O o-ring. Ah, tá desgastado o eixo? Muito difícil. Os mais antigos desgastavam, mas o mais moderno, o eixo é mais grossinho. Muito difícil, entendeu? É... Eu tô terminando esse vídeo aqui. Esse vídeo vai pra... Pra todos os membros do meu canal. Todos os... Os inscritos. E daqui a poucos minutos, né? Eu vou fazer um vídeo desmanchando essa caixa. Reparando essa caixa. Vou fazer um vídeo desmanchando todo esse robô. Reparando todo esse robô. Como tem que ser reparado. Da maneira certa que tem que ser reparado. Então, se você quer aprender, tá? Entre na área VIP. Seja membro diamante, tá? Te convido a ser membro diamante. Qual é a diferença do membro diamante? O membro diamante ainda tem diferença em preço. Se você precisar de peças, né? De um kit de O-Ring aí. Preço bem acessível. Bem acessível mesmo. Nada de preço aí do mercado, viu? Preço muito, muito, muito abaixo do mercado. Talvez aí 30% do valor que eles estão cobrando no mercado, entendeu? Os O-Rings, o mesmo... Mesma qualidade, né? Dos nossos colegas, tá? Então, a gente tem os O-Rings. A gente tem os Retentor. Tem também... Tá desenvolvendo um trabalho aí. No geral, em peças, tá? Pra ser diferente, tá? A de caixa quer ser diferente. Então, eu te trago aí esse vídeo. Um vídeo especial. E eu te quero aí, te desejar aí proteção pra tua vida. Proteção pra tua família. Proteção no teu trabalho. Que Deus venha te livrar, te guardar e te abençoar. Amém.